A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Caçador apresentará requerimento na sessão da próxima segunda-feira propondo a realização de audiência pública para discutir e buscar alternativas visando a segurança do município. Eu entendo que nós precisamos fazer uma boa discussão com toda a sociedade, com a Polícia Militar, com o DITESC, também com a segurança privada, das empresas privadas que nós temos no nosso município, para nós fazermos um bom debate. Se nós temos deficiência no efetivo, que é reduzido, nós temos que discutir com o comando da Polícia Militar, com o comando geral de Santa Catarina, para que nós tenhamos mais soldados na rua. Se o problema é viaturas, mais investimento em viaturas. Nós tivemos, há tempos atrás, a Polícia Comunitária, que andava, sempre circulava pelos bairros e que conseguia, esse agente conseguia detectar pessoas estranhas que estavam rondando o bairro. Hoje nós não temos mais, vamos discutir por que não temos mais. E isso, para mim, é uma proposta de encaminhamento que eu vejo que a audiência pública pode tirar e que vai, com toda certeza, reduzir a criminalidade no nosso município, que hoje está numa situação alarmante.